A décima lei do ensino aplicada à teologia. O mestre deve transmitir um ensino progressivo. Eu separei Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão aqui parece estar falando da vida do homem, em momentos em que o homem está buscando uma profissão, está buscando uma formação específica, em que ele está exercendo a profissão que ele conquistou com aquela formação. Mas aqui eu quero aplicar ao momento do mestre com o seu aluno. O mestre deve seguir uma cronologia que facilite para o aluno entender o tema. Eu posso ensinar sobre Jesus salvador, mas se eu seguir uma cronologia falando desde o Éden, em que lá naquele momento Deus sacrificou um animal para cumprir a nudez de Adão e Eva, e eu já estou ilustrando. Olha, isso aqui aconteceu já preparando para o futuro quando o Messias seria aquele que cobriria a nudez espiritual. E eu posso ir contando toda uma sequência, uma cronologia do processo da salvação que Deus foi ensinando no Antigo Testamento. Um outro exemplo, João capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Bom, eles não tinham como entender naquele momento. Muitas coisas Jesus deixou até para nós entendermos quando nós estivermos em um corpo incorruptível. Não há como nós entendermos agora. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, o homem tem que ser preparado para ele não ser levado facilmente, aqui, como o apóstolo Paulo disse, por ventos de doutrina. Quando os navegadores portugueses chegaram à Nova Terra, que depois chamaram de Brasil, eles enviaram mensagem escrita por Pero Vaz de Caminha para comunicar à coroa portuguesa a descoberta da Nova Terra. E levada pela embarcação de mantimentos, liderada por Gaspar de Lemos, A viagem entre Brasil e Portugal demorava, em média, 30 dias. Era o tempo em que as caravelas e as naus levavam de Portugal ao Brasil. A descoberta das leis das correntes elétricas possibilitou o envio de mensagens em segundos pelo oceano. O professor que não conhece as leis do ensino e não as aplica ao seu dia a dia, faz longas viagens para chegar ao seu destino, que é instruir o aluno. E muitas vezes nem chega. Então, nesse exemplo, uma mensagem chegou em 30 dias. Isso poderia ser um tempo bem menor. Fazendo uso das leis do ensino, ele poderia alcançar o seu objetivo em tempo bem menor, como se Pero Vaz de Caminha pudesse usar um celular para comunicar à coroa portuguesa a descoberta da Nova Terra. Tem professores que vivem no tempo de Pero Vaz de Caminha. E mais um exemplo. Quando os persas decidiram invadir a Grécia em 490 a.C., os gregos enviaram o mensageiro Filipides à cidade Esparta pedir ajuda. Esta cidade estava 220 km de Atenas. Filipides fez esse percurso em três dias. Depois retornou para Atenas num total de 440 km. E dali partiu para a Maratona, o local da batalha, que distava 40 km de Atenas. No dia seguinte, houve a batalha e os gregos venceram. Couve a Filipides correr mais 40 km para comunicar a vitória. Ele correu um total de 520 km em sete dias. Essa mensagem poderia ser entregue de forma instantânea se eles conhecessem as leis das correntes elétricas. O rei poderia ver a vitória ao vivo em rede nacional. Tem professores que precisam correr longas distâncias, entre aspas, dar imensas voltas para levar a turma a um ensino que, se ele conhecesse as leis do ensino, seriam encurtadas consideravelmente. Um professor que não conhece essas regras é também conhecido como pedagogo das longas distâncias. A mesma história das viagens portuguesas para a descoberta do Brasil nos serve de ilustração para o professor e as leis do ensino. Os navegantes usavam instrumentos como o astrolábio, bússola, quadrante e aperfeiçoaram os conhecimentos astronômicos sobre o hemisfério sul para navegarem até o Brasil. Com os conhecimentos das leis da física e das correntes elétricas, navega-se com mais segurança e precisão. Assim, o professor que usa as leis do ensino corretamente navega na disciplina com mais segurança e precisão. Então, esses exemplos são exemplos para nós vermos como você ter conhecimento específico facilita na transmissão do conhecimento. Facilita para você alcançar o seu objetivo. Por fim, podemos dizer que os navegadores portugueses tinham dois problemas. O problema do tempo de chegado e correr sérios riscos de não alcançar o objetivo. Os instrumentos usados por eles não eram garantia de chegar ao lugar planejado ou chegar com uma viagem bem além do tempo normal. O mesmo ocorre com professores despreparados que não sabem usar as leis do ensino. Levam muito tempo para instruir sobre um tema simples ou nunca chegam ao objetivo desejado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.